E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez de Hungry Shark Evolution, eu tô de volta rapaziada Show de bola rapaziada, tem esse eventozinho aqui ó, como o máximo de estrelas que você puder em uma partida acusando o Kraken Eu não sei se eu vou participar porque senão vai ter que ficar lá no celular, mas alguma coisa eu vou pegar pra ele poder participar da brincadeira aqui Uma outra coisa muito importante rapaziada, eu achei um joguinho topzera demais, um joguinho fenomenal, maneiro demais Dá pra vocês jogarem comigo nesse jogo tá, vai tá aí embaixo, eu postei dois vídeos mais cedo, conto com o apoio de vocês, vai lá, assiste cara Assiste porque o joguinho é divertido cara, o joguinho de passatempo da horinha, da horinha mesmo, beleza, eu tenho certeza que vocês vão gostar cara Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza, vambora aqui, vamos jogar aqui, vamos rapidão aqui que o couro vai comer, a cobra vai fumar agora, molecada Vamos lá, chegamos aqui, rapaz, olha isso, já tô pegando as estrelas aqui galera, eu tô pegando as estrelas aqui ó Já tô pegando as estrelas aqui ó, 24 estrelas, 24 estrelas, e rapaz, já chegamos aqui ó E lá, não cai não, não cai não viu, não cai não Tá maneiro, vambora, pega todo mundo aí, pega todo mundo aqui embaixo aqui ó, o negócio aqui é jogar, moleque, o negócio aqui é jogar Rapaziada, baixa aquele joguinho galera, baixa o joguinho, porque é da hora galera, é da hora o jogo hein Tô curtindo demais, eu tenho certeza que vocês também vão curtir, beleza, show de bola, vamos pegando aí ó Ó, ativa aí o poderzão aí tuba, ih moleque, agora o couro comeu, agora o couro comeu ó, 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 agora ficou ruim pra ele, ó, ó quantas estrelas ele vai pegar aqui ó Com a hélice aqui ó galera, ih opa aqui, uuuuh moleque, aí sim tuba, aí sim, olha isso moleque cara, olha quantas estrelas já pegamos Tá doido cara, aí ele é muito bom pra isso cara, ele é muito bom pra isso ó, 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 ativa aí, ativa aí, ativa aí Ih, moleque, cada, ó, 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 quantas, já passei com tudo aqui pra cima do avião, coisa aqui ó, quem tá pegando todo mundo aqui hein galera, tá pegando todo mundo aqui ó, ó, beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mexer o tubão aqui, beleza, pega eles aí ó, opa, aí sim tuba, aí sim Eu falei que ainda ia participar do evento galera, mas não dá, não dá, a gente tem que participar né Olha isso, caraca moleque, tá doido, eu nem vi qual pra cá da galera, eu nem vi qual pra cá da galera Mas vamos lá cara, nós estamos pegando todo mundo aqui galera, estamos pegando todo mundo aqui, olha quantos estão vindo aqui na cima da gente Ó, 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 sobe tuba, sobe, não deixa cair não moleque, deixa cair não Opa, quando ele sai assim de lado aqui, ou ele vem com um, opa, ou ele vem com aquele poderzão do bagulho de ouro aqui galera, é top hein Vamos pegar a febre de ouro aqui, vamos pegar a febre de ouro aqui, aí a gente sobe galera, vamos pegar a febre de ouro aqui A gente pega geral lá, ó, 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 agora a gente vai galera, agora a gente vai, vai tá pegando tudo Isso aí ó, molecada, olha isso, olha o estrago Moleque, olha o estrago cara, olha o estrago que ele faz malandro, ó, olha isso Robozão aqui ó, sem contar a gema que a gente vai pegando né galera, sem contar a gema que a gente vai pegando Beleza, show de bola, pega todo mundo aí, pega todo mundo aí, ó, vamos chamar a febre de ouro aí, ó Opa, febre de ouro já? Cadê? Febre de ouro já, de novo galera, de novo Vamos lá, ó, 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 cadê? Cadê a estrela? Já limpei as estrelas? Caraca, já limpei as estrelinhas galera, já limpei as estrelinhas aqui ó Beleza, show de bola, ó, 361 cara, 361 estrela galera, 361 estrela aqui ó Beleza, show de bola, nada, nada pra destruir a gente cara, nada, nada mesmo Ó, 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 lua destruiu a lua, cara, não destruiu a lua não Que isso? Depois a gente vai ver se a parada se destrói a lua mesmo Sei lá, o que aconteceu, ó, geninha galera, geninha Tá vendo? Não tá vindo muita estrela não hein galera, tá vindo muita estrela não Vamos pegando aqui galera, vamos pegando geral aqui Vamos pegando geral aqui embaixo aqui Depois a gente vai na parada das estrelas né É isso mesmo, pega todo mundo aí rapaziada, ó Ó, ó, pegou aqui ó, 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 ó Aí sim molecada, aí sim Show, show de bola Pega aí rapaz, pega aí Vamos lá, vamos lá, pega as estrelinhas moleque Ih, opa, 500 estrelas a gente para Com 500 estrelas a gente para, beleza? Tá maneiro, com 500 estrelas a gente para aqui E vai fazendo as paradas por baixo da terra aqui Rapaziada, quem tá assistindo o vídeo até agora Não deixa de ver meus dois vídeos de hoje mais cedo, cara Que é da hora, dando dica para você aprender a jogar o jogo, tá? Que o jogo é sensacional, o joguinho é da hora galera O joguinho é da hora Tenho certeza que vocês vão curtir, cara Tenho certeza que vocês vão curtir Beleza, show de bola, pega aí Tuba, pega aí, ó Ih, moleque Aí sim, garoto, 500 Não, não peguei 500 ainda não, cara Não peguei 500 Que verdadeira é essa? Vambora, tuba, vambora Ativa aí o poderão aí, tuba Pegar 500 aqui, cara Vamos pegar 500 aqui, ó Bateria fraca, mas a gente não vai parar não, cara A gente vai parar não A gente bota para carregar depois Depois a gente bota para carregar Pega geral Febre de ouro Não, porque fica na febre de ouro, cara Ih, mas deu febre de ouro sim, ó Ó, deu febre de ouro sim, ó Ó a conta de estrelas que tem aqui, galera Ó a conta de estrelas tem aqui, molecada 4, 8, 8 Ó, ó, ó Ih, 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 ih 500, malandro Pega ele, destruí Pega esse puta aí, galera Pega esse puta Agora vamos jogar aqui, galera Agora vamos colocar 500 500 estrelinhas aí É da hora, galera É da hora, né Beleza, tudo bola Vambora Vamos pegando todo mundo aí Eu preciso fazer as paradinhas 30, eu sei só de ouro Ih Peguei geral aqui, hein, galera Peguei geral aqui embaixo, hein Peguei geral aqui embaixo, hein Vambora Sacode todo mundo aqui, hein, tuba Sacode todo mundo aqui Olha o estrago que ele faz, rapaziada Olha o estrago que ele faz, molecada Aí sim, garota Aí sim Vamos lá, tuba Vamos lá Pega tudo Boa, boa Vamos que vamos que o futuro vai comer, hein A cobra vai fumar aqui De boinha Opa, opa, opa Ih 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 Aí sim, garota Aí sim Vamos que vamos Que a parada aqui tá insana, galera A parada aqui tá insana Opa Ih, rapaz Que isso, hein Vamos lá Pega tudo, tuba Pega tudo Boa, garoto Boa, molequim Aí sim, rapaziada Vamos lá Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá Que a parada aqui tá insana, cara A parada aqui tá insana aqui, ó Pega tudo Pega tudo, tuba Pega aí Opa Aí sim Aí sim Vamos lá, molecada Ih Passeiro Febrinha de ouro, hein Febrinha de ouro Boa Aí sim, rapaziada Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo Pega todo mundo Ah Moleque O curo vai comer, rapaziada A cobra vai fumar pra cima deles, hein A cobra vai fumar pra cima deles aí, ó Opa Tá bonito, hein Tá bonito Rapaz Que isso, hein Que doideira Que doideira, cara Na moral, esse fraco é muito top, mano Muito top É vários poderes embolados dele, cara Olha o estrago que ele faz, cara Olha o estrago que ele faz, mano Oh, garoto E a gente não pegou peixe nenhum, né Naquela hora Ficou suavezão na nave, galera Ficou suavezão na nave aí, ó Por quem tá saindo as estrelinhas, então Ficou bastante coisa aqui pra gente Sapeca geral Ó Vai vir febre de ouro já já, galera Vai vir febre de ouro já já Ficou de olho Ó, fica de olho, moleque Fica de olho Aí sim, garota Aí sim, moleque Vamos lá Pega geral Pega geral Opa Opa Caraca, mas muito top, cara Na moral Esse tubarão aqui Tá cavernoso de bom Tá cavernoso de bom, cara De bom mesmo Sobe aí Às vezes também ele bate nas paradas aí, ó Ó, 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 ó Caraca, ativa tudo Ativa tudo Vamos que vamos, mulhercada Vamos que vamos Que o couro vai comer Peguei ali Vamos lá Pega aí, tuba Pega aí Caraca Vai até o limite De um limite Vai até o limite De um limite Beleza Show de bola Opa Caraca, vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Pra gente ver se a gente consegue Ter com aquelas paradas aqui Caraca, tô até com dor nas costas, mano Tô até com dor nas costas Gravei Três vídeos já aqui, galera Três vídeos é aquela mesma posição aqui Deu ruim Deu ruim pro tuba Vamos lá, tuba Vamos lá Opa, opa, opa Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega geral, moleque Pega geral que você é trago Você é do mal, parceiro Você é do mal Peguei geral aqui Beleza Vamos lá pegar mais umas estrelinhas, galera Vamos lá pegar mais umas estrelinhas Deixa eu só fazer a febre de ouro aqui Deixa eu só fazer a febre de ouro aqui Vamos pegar as últimas estrelinhas Pra gente finalizar Valeu, galera Pra gente finalizar aqui Pegar as últimas estrelinhas aqui Aí eu quero ver o couro comer, hein, galera Aí eu quero ver o couro comer Pegar uma febre de ouro Cadê, cadê Pega a febre de ouro Ah, moleque Pegando Pegando a febre de ouro aqui, ó Opa, opa, opa Volta pra cá Tuba Volta pra cá Pega aí, ó Boa Ih, tem que ir pra lá Caraca Não, aqui não pode deixar pra frente não Pode deixar pra frente não Olha isso, galera Olha isso Olha a quantidade de ouro Olha a quantidade de estrela, galera Olha aí Seiscentas, galera Seiscentas estrelas Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui, galera Vamos sair aqui do jogo aqui Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Eu quero ver o placar dos líderes aí Opa, opa, opa Molecada Cadê? Vamos ver o placar dos líderes aí Ó, moleque Mil e cento e sessenta e seis Então, rapaziada Espero ter gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui